Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos continuar falando sobre o próximo evento que provavelmente, pelo que vazou o nome lá no PTR, vai se chamar Overwatch Arquivos. Vai mudar, não vai ser mais Insurreição e vai ser agora Arquivos porque eu acho que todo ano eles vão mudar as missões, contando uma história diferente em locais diferentes do jogo. Bom, e como vocês sabem, quando começa a chegar perto de um evento do Overwatch, sempre começam a rolar uns vazamentos, algumas pessoas vão vazando informações, a gente encontra coisas no jogo e também fora dele. Então, isso é normal e muitas vezes o vazamento está correto, muitas vezes eles acertaram o que estava chegando no Overwatch. E a gente tem um vazamento bem grande aqui no 4chan e eu quero contar para vocês tudo o que essa pessoa anônima falou para a gente, tanto do evento agora, como também novidades sobre o aniversário do Overwatch e também sobre filme de Overwatch. E também curtas de animação, comics, em geral sobre a lore do jogo e, obviamente, sobre o evento agora Arquivos. Então, vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Vamos começar aqui então. O evento da insurreição, né, 2018, contará com uma nova missão, mas a missão do ano passado também vai voltar. Até aí uma coisa óbvia, né, porque, obviamente, eles iam colocar de volta o evento do ano passado, a missão para quem não jogou, e, óbvio, criar alguma coisa nova, porque eles estão fazendo isso em todos os eventos. Por enquanto, nada de novidade. Agora vem a novidade. Ele disse que a missão deste ano, do evento da insurreição, será na crise ômica, durante a crise ômica em Dourado. Você vai poder jogar com o Soldado, Reaper, High Heart e Ana. Então, esses serão os 4 heróis que a gente vai poder jogar. No último, né, o Healer foi a Mercy, o Tank foi o High Heart de novo, A gente teve o Torbjorn e a Tracer, que era a primeira missão da Tracer na Overwatch. Agora vai mudar alguns, né, vai entrar o Soldado, o Reaper, o High Heart e a Ana. Só vai mudar aí 3 personagens, o High Heart vai continuar. Achei bem interessante, por enquanto, esse vazamento. Ele fala também sobre skins, ele disse que o Winston e a Moira vão receber novas skins. O Winston, né, o Jeff Kaplan confirmou que a gente teria uma nova skin agora na Primavera. Então, podia chegar tanto agora nesse evento do Uprising, como também podia chegar no aniversário do Overwatch. Então, pode ser que seja verdade mesmo. E a Moira a gente já especula porque ela é da Talon, né. Então, ano passado, nesse evento, a galera recebeu skins da Blackwatch e também da Talon. A Zarya também vai receber uma introdução de destaque, uma Highlight Intro, pra quando você fizer uma jogada da partida. Ele também fala sobre novo herói, dizendo que após esse evento, o próximo herói vai ser um defensivo, que a gente já não tem no jogo há muito tempo, né. Lançam suportes, lançam ofensivos, mas defensivo mesmo nunca veio. Ele comenta sobre o evento do aniversário do Overwatch, que vai estar voltando com novos mapas de arena. Que vai ser pro modo de 1 vs 1 e 3 vs 3. Eles estão criando vários mapas, né, como por exemplo a Floresta Negra, Castilho. Então, eles estão falando que no aniversário vai vir novos mapas também no evento. Talvez seja essa a novidade, já que o aniversário do Overwatch não teve nenhum evento co-op, né, PVE, nem nada. Ele também comenta que tem grandes coisas chegando pra lore do jogo, né. Que todo herói terá que escolher um lado, né, entre Overwatch ou Talon. Como por exemplo heróis que não tinham lado, né, Symmetra, D.Va, Lúcio. Ele também fala que haverá muitas histórias em quadrinhos, curtas, animados. E uma maneira nova e mais rápida de divulgar a história. Porque eles falam, né, que muita gente reclama que o Overwatch demora muito pra postar história de heróis, falar um pouco sobre a lore. Então eles estão criando uma nova forma de divulgar isso. Ele comenta que o último dos heróis escolherá um lado na Gamescom 2018. E depois na BlizzCon, um grande lançamento animado de 20 minutos mostrará o início de uma batalha entre Talon e Overwatch. Então o cara tá vazando aqui tudo do ano, né. Porque já falou de tudo. Skin, evento, lore. Ele também fala que curtas animados, né, que vão chegar, vai ser do Lúcio e da D.Va. Do Luz que a gente já espera há muito tempo, né. Histórias em quadrinhos, ele fala que vai ter Symmetra e Lúcio e Orissa também. E ele finaliza dizendo que vamos ter um filme do Overwatch em 2019. Galera, então tem vários vazamentos aqui. A gente vai fazer vídeos essa semana falando sobre esses assuntos que o cara acabou vazando pra gente. Discutir, falar o que a gente acha. Bom, mas fiquem sabendo, tem bastante coisa aqui. Muitas dessas informações eu acredito que pode acontecer, porque faz sentido. Outras eu já fico meio desacreditado, mas vamos esperar pra ver, né. Bom, comenta aí o que você acha. Se for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui.